Opa pessoal, tudo bom com vocês? Bom, nesse vídeo eu gostaria de mostrar para vocês a abertura de um cadeado de 50 da Papaz. Como pode observar, é um cadeado novo, certo? É um cadeado que não foi mexido, não foi modificado. É um cadeado novo da Papaz. Tenho aqui a chave dele, certo? Para poder abrir. E é um cadeado novo, certo? Tenho a chave dele aqui e vou trancar ele, está vendo? Está trancado, certo? E não foi mexido, não foi furado, certo? Um cadeado novo e vou mostrar abrindo ele aqui, tá? Então vou colocar ele aqui na morsa e vamos fazer a abertura dele. Vou usar aqui uma alavanca, certo? E um grampo de cabelo aqui, ó. Tentar abrir com o grampo, tá bom? Vou colocar aqui então. Prontinho, virou, ó. Tá vendo? Consegui virar ele com o grampo. Certo? Aí, pessoal. Tá? Às vezes pode ser que demora um pouquinho, certo? Mas consegue abrir o cadeado, ó. Tá bom? Tem cadeado às vezes que dá uma certa dificuldade de poder abrir ele, tá? Mas consegue abrir. Tá bom, pessoal? Bom, esse era o vídeo para poder deixar para vocês. Espero que vocês possam ter curtido o vídeo, certo? Se inscreva, dê seu like, ative o sininho, comente aí e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.